Ministério Socorro Martins, em Brasília, os contatos? Os contatos lá no Ministério da Saúde, estou indo com a primeira-dama, a doutora Carol. Vamos levando o projeto, que é o programa Infância Melhor. O programa é um projeto piloto, o Ministério está discutindo, tendo a possibilidade de trazer aqui para Fortaleza. E esse é avaliado e acompanhado de crianças de riscos em áreas mais carentes do nosso município. O Infância Menor só espera implantar quando? Não, aí está dependendo também do Ministério. Nós vamos buscar também o financiamento, o apoio do Ministério para o financiamento do projeto. Envolverá quanto? É um projeto que envolve muitos recursos, porque é mais para a contratação de pessoas, visitadoras, coordenadoras para áreas de risco. A média de você contratar é quase 400 pessoas. Agora tem novos postos para entregar? É, nós vamos entregar agora quatro postos reformados, né? Mas são reformas realmente de mudança total da estrutura, posto novo, todo equipado com equipamentos novos também. E entregando na próxima semana. E esses postos onde estão estão localizados? Estão localizados na Regional 6. E para onde nós começamos o projeto de melhoria da atenção básica, começa pela atenção na Regional 6 e 5. Aos poucos está se equilibrando financeiramente na Secretaria? É, eu diria assim, nós estamos, devemos buscar, estamos tentando honrar os compromissos, né? Os nossos atrasos, os atrasos da gestão passada. O recurso é feito com muito cuidado, porque não teve recurso relativamente novo, o Ministério. Mas estamos aí, acompanhando com a nossa obrigação. Ainda deve quanto, Secretaria? Ainda nós devemos, assim, se levarmos em consideração todas as dívidas que o município tem com fornecedor, com prestador, principalmente com prestadores, não diria só do ano 2012, mas de anos 2011, 2010, ainda nós chegamos a mais de 70 milhões ainda. Marcelo está renegociando isso? É, está renegociando, porque nós focamos a questão do ano 2012. Principalmente, naquele mês de novembro, que eu correspondo ao mês de novembro, novembro, que foi aquele mês que foi antecipado o recurso de janeiro para dezembro. Alguma ação nova agora, nesses dias? Não, hoje nós temos esse projeto, que é um projeto importante. Temos a questão, vamos ter o lançamento de 25 novas unidades, estão sendo concluídas a licitação de construirmos 25 unidades. Com certeza, até o fim do mês, nós estamos lançando a ordem de serviço do prefeito de 20 unidades, para começar já no mês de julho. São 25 unidades em total, 20 agora é postos de saúde? É, construção, reforma e ampliação. Vamos concluir o projeto também de licitação, que é um RDC, a primeira RDC que nós estamos fazendo. Que é isso? É, isso é importante, que é a reforma e ampliação de 59 unidades. E vamos construir as seis UPAs, que isso é também importante. As seis UPAs estão terminando o termo de referência, devemos iniciar as obras em agosto, no segundo semestre. As seis UPAs é até o final das rejeições, não é isso? É, sim, eu acho que já vamos começar a construir, porque já vamos iniciar o processo citatório. É, sim, eu acho que já vamos começar a construir, porque já vamos iniciar o processo citatório.